Oi e fala viajantes tudo bem com vocês seja muito bem-vindo ao canal ônibus e viagem antes de tudo quero agradecer a Deus por mais uma viagem e convidá-los a fazer mais um trecho aqui comigo hoje com mais uma vez aqui na rodoviária do Rio de Janeiro e vamos juntos para Rio das Ostras então fica aí comigo e puxa a vinheta então viajantes escolher esse destino porque muita gente me pediu para fazer que é um destino aqui né mesmo na cidade quer dizer no estado do Rio de Janeiro é uma cidade litorânea Rio das Ostras muita gente pede para fazer viagens aqui pelo Rio também então vou mostrar um pouco também aqui do estado né algumas cidades como a Real do Cabo Cabo frio também então vamos comigo é eu vou como você sabe né na dona da rodoviária a empresa que mais faz viagem aqui dentro do Rio de Janeiro é 1001 que é o maior que tem aqui que está aqui ó bom então eu vou tá indo aqui para pegar minha passagem e já falo com vocês desde já eu peço que vocês curtam comente compartilhe esse vídeo com seus amigos e também se inscreva no meu canal valeu até daqui a pouco e é isso pessoal já peguei a minha passagem aqui do verão está bem movimentado né a gente agora que começou a vacinação né o pessoal tá começando a viajar mais né isso é legal né a gente vê que aos pouquinhos estamos voltando à normalidade não como era antes mas estamos caminhando para o futuro próximo é acabei de pegar uma passagem aqui para vocês é o Rio de Janeiro para Rio das Ostras aqui ó é plataforma 49 55 horário de 1023 eu vou na poltrona 02 para vocês terem aquela visão panorâmica ali esse trecho é um trecho bem legal né bem diferente eu nunca fiz esse trecho aqui a gente vai para via Lagos que havia que liga aqui para a região dos Lagos que é chamada aqui no Rio de Janeiro a região de ficar as praias né que muita gente conhece aí que é Cabo Frio Arraial do Cabo dentre outras aí então é isso eu comprei essa passagem pelo Clube Giro vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem o Clube Giro é um clube que dá desconto em passagens de ônibus vocês fazem um login cadastro aí vocês vão fazendo algumas algumas mesmas com cumprindo algumas metas né tem para ver vídeo ver chat fazer umas perguntinhas lá quizzes e aí cada vez que você vai fazendo vai gerou pontos que você pode trocar por promoções às vezes tem passagem com 50% de desconto 25 desconto então vale muito a pena o link vai na descrição do vídeo aqui tá aí para você clicar e se cadastrar ali com o meu código vou deixar logo aqui na descrição para vocês valeu tô me caminhando para plataforma pois a viagem é daqui a pouco acredito até quando já chegou faltam 25 minutos por aí então vamos lá vamos lá para plataforma e ver qual que vai ser nosso ônibus até daqui a pouco e é isso pessoal acabei de passar aqui e temos aqui ó um águia flex deve ser um Rio Vitória ou um Rio São Paulo deixa eu ver Rio São Paulo aí a Pega sempre faz esse trecho aí Rio São Paulo ou Rio Vitória e temos aqui um dia sete horas por mim aquela pintura nova né eu acredito que o meu vai ser de Deus só não sei se vai ser pintura antiga ou a pintura nova eu já tenho já tem um vídeo aí no líder a pintura antiga eu acredito que deve ser um desses dois aqui que eu tô vendo é uma checa para você inclusive vou ver qual que é o meu mas acredito que o embarque nem começou ainda porque eu não tô vendo o pessoal embarcando aqui vai ser um desses aqui esse é Rio de Janeiro para Macaé e esse outro aqui é Rio de Janeiro vamos ver para São Tomé ou seja não é nenhum dos dois o meu ainda não chegou que seria Rio de Janeiro que ele chegou para Rio das Ostras ele vai ser um dedinho quanto isso temos ali ó um doce passando ali o nosso trecho não deu para ver e tem mais alguns ônibus a mil e um ali também dois quer dizer um dedinho e três de sete aqui é mil e um até dizer chega né por isso que é o dono da rodoviária então como eu falei para vocês anteriormente os três feitos aqui no Rio de Janeiro a maioria das cidades que em opera é mil e um então Cabo Frio Arraial eu das Ostras o pé da aldeia é luzes esses lugares assim a se você vir para cá para rodoviária aqui do Rio de Janeiro você provavelmente vai viajar de mil e um só que eu só não estou vendo o meu ônibus ainda porque já era para ter chegado pela hora né porque são 10 e 5 né o ônibus ele sai 10 e 20 acho que 10 e 23 alguma coisa assim então a princípio se ele não chegou ainda ele tem que chegar daqui a pouquinho né senão já vai estar em cima do horário mas vamos nessa assim quando estiver chegando eu mostro mais para vocês valeu até daqui a pouco e é isso pessoal nosso ônibus vai ser esse aqui que vai para Macaé eu achava eu achava que havia o Rio Rio das Ostras mas é esse mesmo é informou aqui é o ele vai para acho que é Casa Emílio de Abril Rio das Ostras e depois Macaé então ele vai fazer esse percurso aí é esse aqui ó pintura antiga dessa vez não é aquele da pintura e ele é um Scania K 440 8 por 2 Marco Paulo Paradiso 1800 DD ele tem a configuração ali ó de leito em baixo e semileito em cima então vamos dar uma olhadinha nesse ônibus aí por dentro e vou fazer um um steakzinho aqui para mostrar para vocês e já peço que você curta comente compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no meu canal e vamos nessa e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do TK que eu fiz é eu tinha falado anteriormente quando você ele tava como classificado como leito e semileito mas ele é leito cama né eu vi ali na a portinha do ônibus então é leito cama e sem leito e isso é interessante porque essa passagem da parte de aqui embaixo abaixo ela não é vendida como leito cama ela é vendida como semileito no site da meu um ou no site da ClickBank se você entrar colocar esse trecho aí e vinha o ônibus DD embaixo não vai estar vendido como leito cama vai estar como semileito e é leito cama né bem interessante aí é bem difícil assim na verdade vencer ônibus DD para esse trecho geralmente eles colocam o G7 G7 topo ou trocado né mas de vez em quando ele coloca esse DD aí então como eu vi o mapa de meu DD aí eu comprei para poder pegar o trecho aí e mostrar para vocês aí né na panorâmica como vocês gostam de ver então é isso estou esperando aqui para embarcar e já mostro o ônibus por dentro para vocês valeu e é isso pessoal tô entrando aqui vou mostrar o logo que eu venho para vocês velho aqui ó marcou pau vou mostrar aqui a parte do leito cama rapidinho porque o ônibus tá cheio né e evite filmar o pessoal só vai falar lá para vocês aqui ó ó no meio do campo acho que o papel de diferenciado tá vendo como a travesseira conta SB ali não vou reclinar por outra lá para porque eu vi no mapa aqui já está todo comprado então vai ver o pessoal para cá que tá ну que é essa aqui eu vou subir agora e mostrar lá em cima E é isso pessoal Acabei de subir aqui Vou mostrar aqui a parte de cima pra vocês O carro aqui ele possui 44 Portrôles Ou seja, ele Aparentemente vai ter uma reclinação melhor Vou reclinar aqui pra mostrar pra vocês Eu vou lá na frente Na poltrona 2 Vou reclinar aqui Essa aqui é a reclinação Pra um Isso é meu leite Tá mais pra um executivo Acho que é o executivo Isso aqui Incosto para pés e pernas Vamos ver se ele tá com água Tem tomada 110 também E são 44 lugares Aparentemente possivel E é isso Isso aqui é o carro Que vai nos levar pra Rio das Ustras Viajei de aproximadamente 3 horas 3 horas e meia Dependendo do trânsito E eu vou lá pra minha poltrona Que o pessoal tá começando a chegar Valeu Até falei aqui Semileito Mas eu acredito que é executivo A parte de cima Deixa eu ver aqui na passagem Se tá com uma executiva Ou se tá com uma semileito Eu acho que tá com uma executiva Tá executivo DD Então é aqui Sem uma executiva Embaixo eleito cana Então é isso A minha poltrona Já falo com vocês Até daqui a pouco E é isso pessoal Já estamos saindo aqui Da rodoviária Vou mostrar aqui pra vocês Essa aqui vai ser a minha poltrona Que eu vou ficar Vou reclamar aqui pra vocês Aqui ó Aqui é a reclinação que até melhor Do que lá atrás Tem porta SB aqui E água É aquele é o executivo Normalzinho né Aquele executivo Rio Doce Que eu já fui Mas chega a ser uma Chega a ser um executivo dos piores E é isso Vou mostrar aí o trecho pra vocês Como falei daqui pra lá São umas 3 horas de viagem E peço a desejar que você curta Comente e compartilhe com seus amigos E se inscreva no meu canal Até daqui a pouco E aí O que é isso pessoal E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E agora, acabou que tá chovendo. A gente tá passando aqui. Vamos pra cidade, né? Mas é Rio Bonito. A gente já está na Via Lagos. Aqui é a Via que dá acesso à região dos lagos, né? A gente pode ir pra cidade de Cabo Frio, Arraial, Araruama, Rio das Ostras. E daí vai. E aí, vou mostrar aqui pra vocês. E aí, a gente chegou agora aqui na cidade de Casemiro de Abreu. E estamos indo agora pra rodoviária. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí, vou pegar um carro, né? Vai pagar R$60,00, né? Maravilha, tem tempo. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Vou destrupar seu bolso aí. E aí, vai pagar R$60,00. E aí, vai pagar em casa. Ah é, rapaz, ela me falou, ela me falou que me quer, pegou ele para a gente, para o partido, né? Ela falou que não quer ele não, desafilhado não. Tá deixando ele ficar no sofá, na cama, não tô achando que ele não ficar fedorendo. Abusado, hein cara. Tá muito abusado esse bicho seu, hein? Tá todo foda, velho. Tá se achando legal mesmo. Tá se achando, velho, hein? Eu quero dar uma consciência. E é isso pessoal, a gente acabou de chegar aqui na cidade de Rio das Ostras. E aí eu vou mostrar pra vocês aí a chegada na Modovia, né? Peço que já que você curta, comente e compartilhe com seus amigos esse vídeo A viagem foi tranquila, apesar do grande atraso que teve devido ao trânsito, né? Que foi ali no Rio de Janeiro, entre Manilha e Itaboraí Mas no mais, a viagem correu tudo bem, graças a Deus Tivemos uma pequena parada ali em Casimiro, na rodoviária E é isso, vou mostrar agora aqui a chegada pra vocês, valeu, até daqui a pouco E aí 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 aqui a nossa parada final tá chovendo, vou evitar andar muito com a câmera mas é isso, acabei de descer aqui, aqui é meio que o centro aqui de Rio das Ostras nesse carro tá aqui e é isso, vídeo finalizado com sucesso espero que vocês tenham gostado de mais um trecho Rio de Janeiro para Rio das Ostras eu pretendo fazer mais trechos assim aqui dentro do Rio, pra o pessoal ver pra Búzios, pra Real do Cabo Nova Friburgo Petrópolis, Teresópolis o pessoal gosta muito de ver assim também vídeo nessa temática então é isso, peço que vocês curram se inscreva no meu canal e fique com Deus até uma próxima valeu Inscreva-se Tchau, tchau.